Uma história sobre educação. O príncipe João. Era uma vez um reino muito, muito distante, que ficava além das montanhas. Lá vivia um príncipe muito mimado, chamado João Pedro. Tudo que o príncipe queria, ele tinha. Isso fez com que ele se tornasse grosseiro com todos os que viviam ao seu redor. Preocupados, os pais de João resolveram chamar um mágico muito conhecido no vilarejo, na esperança de que ele pudesse ajudá-los com o filho. Chegando ao reino, o mágico perguntou, Como posso ajudá-lo, majestade? Nosso filho está muito mimado. Temos medo de que seu comportamento o torne uma má pessoa, explicou a rainha. Vendo o desespero do rei e da rainha, o mágico tirou da cartola uma sopa mágica. Façam com que o príncipe tome esta sopa e verão o resultado, disse o mágico. Os reis seguiram as instruções e deram a sopa a João, que a tomou sem desconfiar. Assim que terminou de tomar a sopa, o príncipe quis uma sobremesa e pensou, Vou pedir que esta criada me traga um bolo de morango, mas sem demora. Porém, ao tentar falar, sua boca não se abriu de jeito nenhum. Por mais que ele tentasse, parecia que sua boca estava trancada com uma chave. Mas, por que não consigo falar? Pensava João, desesperado e irritado. Meu filho, você só vai conseguir falar com as pessoas se disser as palavras mágicas, disse a rainha. Quais palavras serão essas? Pensava o príncipe. Ele tentou. A rainha tentou dar o exemplo ao filho e pediu à criada, Por favor, traga-me o bolo de morango. Imediatamente, João descobriu qual era a palavra mágica. Radiante, ele disse, Por favor, pra mim também. Nesse momento, sua boca se abriu como em um passe de mágica. Com o tempo, João Pedro conheceu outras palavras muito importantes, como Obrigado, me desculpe, bom dia, com licença, entre outras. A mágica deu certo e os pais de João estavam muito felizes com a mudança do filho. João Pedro cresceu e se tornou um jovem muito disciplinado e amado por seu povo. Logo virou rei e até hoje as pessoas falam sobre sua educação e bondade. O mágico continua caminhando de reino em reino com sua receita, mostrando que a educação é muito valiosa. Fim